Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, pra começar eu já quero falar o principal vazamento que tem relação com a próxima temporada ou o próximo capítulo, né, chame como você quiser, que é o vazamento do mapa. Exatamente, o novo mapa do jogo, do novo capítulo, no caso, já foi vazado. O Ianzitz comentou o seguinte, que ele tem o codinome Helios, né, e esta é uma versão de desenvolvimento, não é a versão final. O codinome é bastante sugestivo, já que os mapas de capítulos anteriores também possuem nomes de deuses, sendo eles Atena capítulo 1, Apolo capítulo 2, Artemis capítulo 3 e Asterna capítulo 4. E como esse nome também tem relação com isso, tudo indica que esse é o mapa do capítulo 5. E, realmente, né, se foi encontrado nos arquivos, já foi vazado e, realmente, tem um design muito bem feito, provavelmente pela própria Epic, isso tudo meio que se encaixa. Mas uma parada importante, como foi dito aqui, é uma versão de desenvolvimento, não é a versão final. Mas, pelo que me parece, é quase já uma versão final, certo? Então, eu acredito que o mapa do próximo capítulo vai ser, digamos que, 90% parecido com esse daqui. A gente pode ver que, ali embaixo, tem um bioma da neve, né, ali com mais montanhas e tudo. Pra cima, ali, tem aquele bioma um pouco mais verde, né, de grama ali, tem aquela parada um pouco mais, digamos, que de bosque também, aquele verde mais escuro, certo? Mas, predominantemente, né, a vegetação normal ali, verde, com florechinha e tudo mais. Só que, um detalhe importante também, né, a galera falou que esse mapa se parece muito com o do capítulo 2. E, realmente, se a gente parar pra analisar, lembra muito o capítulo 2. Tô colocando até uma comparação aí. E, o que que acontece? Estamos, agora, no jogo, na temporada raiz, que estamos jogando no mapa do capítulo 1. E, não é estranho que o mapa do capítulo 5, ele vai ser parecido com o capítulo 2, já que, agora, estamos no capítulo 1. Acho que vocês entenderam o que eu falei. Não, ficou um pouco confuso, mas essa é a história do Fortnite. Mas, enfim, realmente, isso tudo meio que se encaixa, indicando que esse é o mapa do próximo capítulo. Como eu falei, né, muita gente comentou que tá igual o capítulo 2. Eu não vi muita gente, assim, animada com esse mapa, pra ser bem sincero com vocês. E a gente sabe, talvez a Epic Games fez isso como estratégia, né, já vazar o mapa, pra saber as críticas da galera e já ir modificando. Mas, enfim, comenta também a sua opinião. Eu não acho que a Epic Games vai mudar muito o mapa, mesmo a galera comentando coisas negativas. Levando em conta que a próxima temporada, o próximo capítulo, já é mês que vem. Não daria tempo, acho, deles ficarem modificando muito o mapa do jogo. Que eles já estão planejando há um bom tempo aí. Mas, enfim, tá aí esse vazamento bem importante. E outra coisa também que o Hans Ritz comentou é sobre um novo tipo de vegetação. Quer dizer, novo entre aspas, mas que muita gente gosta. O mapa do capítulo 5 terá um bioma com árvores de Sakura. Ou Sakura, né, enfim, chame como você quiser. Que é a cerejeira. E se chamará Sakura Springs. Então, talvez essa parte ali da vegetação, que eu falei que se parece mais com bosque, assim, esse verde ali, mais escuro. Seja, na verdade, com essa vegetação de Sakura, né, com essas árvores, assim, espalhadas por toda essa parte. O que, na minha opinião, é bem legal. Eu gosto desse tipo de bioma e, pelo que eu vi, a galera também gostou dessa notícia, tá ligado? E também lembra bastante mais essas paradas asiáticas, né, e tudo. Enfim, tá aí outro vazamento do mapa. E, bom, manos, agora, mudando de assunto, eu quero falar mais agora sobre essa temporada. Hoje, pelo que já foi vazado, vai estar sendo lançado a nova skin de Stranger Things, certo? A Eleven, no caso. Então, você vai poder estar comprando hoje à noite. Se você quiser comprar ela ou também os outros itens de Stranger Things que não voltam há muito tempo. Não, Sheriff Hopper, Demogorgon, utilizando o código aqui do canal, Vagabito. Eu agradecer muito de coração, você não faz ideia como isso ajuda aqui o canal. E não custa nada pra você, de verdade, agradecer muito, tá, manos? E já aproveitando aqui o assunto da loja, já foi vazado também os próximos dias os itens que vão estar aparecendo. Olha só, a partir ali do dia 5, né, que é hoje, Stranger Things. Dia 6, Reconhecimento dos Recifes. Dia 7, Escuridão e Dinossauros. Depois, Ofertas e Pacotões Especiais, Alvos Sombrios, Rick and Morty, Nike Air Max, Personalize Seu Herói. Dia 13, Abdução Hellenígena. E dia 14, Felpudos e Ferozes. Foi vazado até o dia 14. E ele comentou no final, ó. No momento, esta mesma ordem está sendo seguida nas rotações da loja. Mas ela pode ser alterada se for de desejo da Epic. Porém, levando em conta outros vazamentos de loja que já tiveram no passado, exatamente seguindo esta ordem, assim, específica, a Epic Games dificilmente alterou, tá ligado? Ou seja, eu acho que realmente vai ser nesta ordem aqui. Então, se você tá afim de comprar alguns desses itens aqui, esses pacotes que vão estar voltando, né, conjuntos, já vai preparando os e-bucks na sua conta também. E, gurizada, agora eu quero falar sobre o mapa aqui da temporada, que ele vai estar mudando. Isso todo mundo sabe, mas agora eu quero falar de locais específicos, que vão ter estágios. Por exemplo, vai ter um foguete sendo construído no depósito empoeirado, que vai ter três estágios. O primeiro estágio se inicia no dia 9 de novembro, que já é nesta próxima quinta-feira. O estágio 2, dia 16 de novembro. E o estágio 3, que é o final, dia 23 de novembro. Então, assim, vai estar o foguete em construção no depósito, praticamente concluído. E também vai ser modificado a ilha flutuante do Cubo Kevin, certo? Vai ter três estágios, um deles no dia 9, outro no dia 16 e o estágio final no dia 23 de novembro também. E aí está um clipe bem rápido para vocês verem como vai ser o estágio final desse local. Vai ficar bem bonitão. Como deu para ver, vai ter o ponto zero junto com o Cubo Kevin, ilha flutuante, muito da hora. Isso tudo tem relação com o evento final, certo? Aqui do capítulo da temporada. E outra coisa importante é a Máquina do Tempo, que ela atualmente está no parque agradável, mas na próxima quinta-feira, dia 9, vai estar no Lago do Saque, depois depósito empoeirado, e por fim, acoplado ao foguete no depósito empoeirado. Então, realmente, né? Todo esse foguete ali, o ponto zero, tudo tem ligação com o evento final, e também já foi vazado sobre a contagem regressiva do evento, que ela vai estar aparecendo no lobby e também ali em cima do foguete no depósito empoeirado. E realmente tem tudo a ver com o capítulo 1 também, tá ligado? Até o evento final aqui do Fortnite Raiz, tem ligação com o passado, a gente sabe que o evento final do capítulo 1 mesmo foi também de lançamento do foguete e tudo, e é exatamente essa imagem que a gente tinha na época, tá ligado? O foguete sendo construído ali com o meteoro caindo na temporada X, né? E tudo mais, que ele foi parado no tempo, muito, muito louco isso aqui. Até o evento ao vivo, a Epic Games pensou em fazer uma ligação com o passado do jogo, achei sensacional. E pra quem tá se perguntando se já foi vazado o evento, como é que vai ser, ainda não. E eu espero que não, tá ligado? Pra não estragar a surpresa, mas é claro, né? Quem jogou na época sabe como o evento de lançamento do foguete funciona, ele provavelmente vai ser lançado ali até o ponto zero, vai ter algum tipo de explosão, alguma coisa assim, e muitos apostam que vai ter o buraco negro de novo, e realmente isso faz todo sentido, né? Inclusive já tem vazamentos ali indicando que isso pode acontecer, certo? Então o buraco negro pro próximo capítulo já é realidade mais uma vez também. Mas é claro, né? O evento ainda está um pouquinho longe de acontecer, falta algumas semanas, quando chegar mais perto eu vou estar trazendo ainda mais novidades, vazamentos, aqui pra vocês de qualquer maneira. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né? Mande pros seus amigos também, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem importantes, afinal hoje foi vazado o mapa do próximo capítulo, né? Uma parada que não acontecia assim, né? Digamos, certo? Já foi vazado um mês antes da próxima temporada, do próximo capítulo, o pessoal já está comentando bastante coisa, quero saber o que vocês acham disso aí também. Então é isso, manos, aqui, abraços e vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!